Irmãos, o que eu vou tentar transmitir aqui nessa noite, eu peguei alguns textos e eu quero ler com os irmãos e que a gente possa cumprir nessa noite tudo aquilo que o Senhor está querendo fazer nesses dias nas nossas vidas, amém? Hoje nós almoçamos na casa da minha mãe e pai faleceu já tem sete anos e ontem a Marisa postou no Instagram, não foi? Uma foto minha com o pai, só que na hora que eu abri o Instagram, a Laísa viu, só que a Laísa não chegou a conhecer meu pai quando ela tinha quatro meses, que pai faleceu né, só que ela começou a chorar, chorar ontem à noite, mas de solução, isso uma hora da manhã mais ou menos e ela começou a falar que queria tanto ter conhecido o vovô Marciano, aí irmão sete anos se passaram e ainda tem aquele momento que você passa assim, Senhor da Glória, dói, mas faz parte, eu entendo que quem colheu a vida do meu pai foi Jesus e eu sei que um dia nós vamos encontrar na eternidade, amém? mas, aí hoje ela acordou já mais tranquila e nós fomos para a casa da minha mãe, fomos comer um peixinho lá que o pastor Bob é um amigo nosso, mandou para a gente, aí vai escutando, a gente, nós começamos a almoçar e na mesa, ali na conversa, eu comecei a lembrar de algumas coisas, que já aconteceram na minha vida e eu comecei a falar, estava o Vitor, o Carlos, o Vinícius, Marisa, minha mãe, Rogério, aí eu comecei a falar assim gente, Jesus é muito doido, porque raciocina Jesus, aí comecei a falar para eles, irmãos Jesus pegou um camarada igual eu, e como eu já brinquei aqui, eu formei em Haver Guerrinha, no Helena Guerra quem já estudou no Helena Guerra aqui? Ah, estou falando irmão, só que quem lembra daquela época, irmão que na hora que você ia para o recreio, você comia aquele arroz doce, e teve uma época que nossa diversão era pegar o arroz doce e jogar para o teto, ficava pregado, irmão o Luiz Paulo está aqui? eu tenho aqui um companheiro, irmão e nós vivemos tantas coisas e eu meio que fui para um caminho muito errado e nisso tudo, irmãos, eu não falo aqui como um algo assim cara, que prazer, não mas eu comecei a olhar para dentro da minha vida hoje, irmãos a primeira empresa que eu tive foi um lava jato na minha casa aí a gente estava lembrando hoje eu e minha mãe aí meus funcionários minha mãe meu outro funcionário era o Simpson o apelido do menino era Simpson e o outro era o Ratinho aí irmãos, parava aquele tanto de carro assim na rua de casa e eu, minha mãe, o Rogério a gente lavando o carro tinha dia que a gente lavava até 60 carros e pegava aquele dinheiro no final que alegria que dava e minha mãe toda alegre também aí teve um dia que o Simpson ele perdeu o óculos, irmãos lavando o carro ele perdeu o óculos só que ele mal mal enxergava e ele está assim ô Ronaldo, Ronaldo, está difícil, está difícil cara, nós não podemos parar não irmãos, você acredita que eu pus o camarada mal mal enxergando para aspirar carro? aí eu falei assim Senhor da Glória tem misericórdia aí eu comecei a lembrar de muitas coisas e uma dessas foi esse lava jato aí depois desse lava jato lá na casa da minha mãe eu fui ter um lava jato com o Sidney não é Sidney? você lembra Sidney? o dia que o cara chegou lá querendo roubar meu carro eu saio correndo atrás do cara com revólver gente, é Jesus que estava olhando para mim irmãos, eu peguei um porrede desse tamanho saí correndo atrás do camarada queria roubar o carro e o cara armado aí eu vou te falar porque era valente não irmão é porque Deus já estava olhando para mim e falou assim não, não, para, para aí eu comecei a lembrar disso tudo aí eu comecei a olhar para dentro de mim falando assim Deus só o Senhor pode fazer o que o Senhor está fazendo na minha vida somente o Senhor somente Ele as vezes eu estou andando por aí nas ruas as pessoas me param e começam a falar olha cara eu cheguei naquela igreja com o casamento destruído minha família está restaurada eu encontro que alguns jovens aqui falam assim olha pastor eu parei de cheirar cocaína hoje eu estou são hoje eu estou livre aí outros começam chegam aqui na igreja e falam assim cara eu não acreditava mais no Evangelho mas eu voltei a ter vida cara e você vai escutando isso tudo aí você olha para dentro de você e você fala assim meu Deus só Jesus pode fazer isso somente a misericórdia somente a graça dEle não é nada sobre um homem por isso que a cada dia eu entendo irmãos que a minha maior preocupação e eu trabalho muito para isso é sobre entender o que Deus está fazendo e sobre o que Deus quer fazer daqui para frente eu vejo que a nossa maior dificuldade irmão sabe qual que é é que Deus está trabalhando e muitas das vezes a gente está mais atrapalhando Deus do que trabalhando ao seu favor e eu peguei um texto abra sua bíblia comigo eu vou começar com os juízes amém juízes capítulo de número 6 se você pode vai glorificando a Deus aí sabe o que eu quero tentar transmitir irmãos mesmo com as suas falhas mesmo talvez com as suas dúvidas Deus não se esqueceu de você mesmo a gente as vezes movimentando debaixo da alma da carne tem hora mas o Senhor também nos traz um lugar para nos ensinar e para nos conectarmos com Ele amém diz assim porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e o Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos por quanto tempo? e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações porque sucedia que semeando Israel subiram os midianitas e os amalequitas e também os do oriente contra ele subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel nem ovelhas nem bois nem jumentos porque subiam seus gados e tendas vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas então os filhos de Israel clamaram a quem? clamaram ao Senhor e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel que lhes disse assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quando vos oprimiam e os expelide diante de vós e a vós dei a sua terra e vos disse eu sou o Senhor vosso Deus não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais mas não destes ouvidos a minha olha aqui irmãos Israel faz uma escolha errada na qual eles vão parar de adorar o nome do Senhor e eles desagradam o nosso Deus o Deus de Israel devido a uma desobediência o Senhor libera que os midianitas por sete anos vão oprimir ou seja o povo de Israel planta e na hora da colheita quem vem e pega os midianitas então eles plantam e vem os midianitas e pegam por que isso? porque eles decidiram andar num caminho chamado desobediência e olha que tristeza eles vão plantando os midianitas chegam pegam tudo só que agora o Senhor levanta um profeta e vai poder conversar com o povo mas Deus vai falar do que ele fez lá atrás falando de coisa olha eu já fiz isso com vocês só que agora vocês desobedeceram então eles estão debaixo de desobediência e debaixo dessa desobediência talvez um mundo em caos agora Deus vai levantar um homem chamado Gideão próximo versículo vamos lá versículo 11 então o anjo do Senhor se o Senhor se o Senhor é conosco porque tudo isso nos sobreveio e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o Senhor subir ao Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas então o Senhor olhou para ele e disse vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas porventura não te enviei eu irmão olha o interessante Gideão ele apresenta um quadro do que ele pensava sobre ele mas ele vai apresentar para quem para Deus observa que Deus já vem com a tramontina e rasga ele na hora ele vem falando e querendo dar um aqui mas eu sou menor eu sou isso eu sou isso da forma que ele olhava para dentro dele só que agora Deus vai mexer na vida dele ele pensa algo de si mas agora Deus vai começar a mexer na sua mente então Deus vai trabalhar e falar com ele da seguinte forma então o Senhor olhou para ele e disse vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas porventura não te enviei eu e ele lhe disse ai Senhor meu com que livrarei a Israel eis que o meu milheiro é mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai e o Senhor disse por quanto eu hei de ser contigo tu ferirás os Midianitas como se fossem um só homem olha aqui para mim irmãos quantas são as vezes eu vou falar da minha vida que Deus já fez tantos milagres e maravilhas para a gente estar aqui até hoje só que Deus me chamou irmãos para andar numa estação nova num novo tempo e você compreender isso não é fácil você andar no novo de Deus você tem que deixar o velho e quantas vezes que nós não queremos largar o velho porque o velho talvez você já domina agora acessar o novo você vai ter que passar por uma formatação aqui agora Deus com Gideão ele começa a trabalhar e Gideão então começa sempre sentindo piorzinho ah porque eu fui rejeitado a minha família é isso a minha família é aquilo mas Deus não quer saber da forma que Deus olha para Gideão é fantástico por isso que Deus não vê como o homem vê as vezes você está olhando para dentro de você e chega diante de uma situação você se sente o pior as vezes você se sente assim aquela pessoa rejeitado o abandonado o coitadinho e Deus está assim você está vendo assim mas eu não te vejo assim o dia que você começar a olhar da forma que eu te vejo ninguém te segura então vem Gideão Gideão escutando Deus e ele começa a fazer conforme Deus falou Gideão primeiro passo tem 32 mil homens não é isso? 32 mil homens aí Deus vai explicar para Gideão não mas 32 mil peraí se vocês forem para a guerra com 32 mil e ganharem vocês vão falar que é pela força de vocês depois ficam 10 mil não não Gideão ainda é muita gente senão vocês ainda vão falar porque é por causa de vocês mas Deus como Gideão aí todos nós já sabemos ficam quantos? 300 só que agora desses 300 eles já vão para a guerra pastor? não olha que interessante o exército está preparado mas Gideão ainda não desce mas tem uma Gideão ouve o que Deus queria aí ele vai pegar um soldado e vai fazer o que com esse soldado ele vai descer até nas tendas dos Midianitas e na tenda agora irmãos ele chega à noite olha ele ouve dois soldados falando de um sonho que tiveram a respeito de quem? de Gideão os os 300 estão preparados para a guerra mas Gideão ainda vai espiar no arraial dos Midianitas e chegou no arraial dos Midianitas ele ouve o exército dois soldados falando que tiveram um sonho depois que Gideão ouve que do sonho que era um pão de cevada os dois soldados tem um sonho aonde que um pão de cevada vem no meio do arraial e destrói tudo então um soldado vira para o outro e fala assim olha esse sonho que você teve não é nada mais nada menos que Gideão acabando com o nosso povo então Gideão ouve aquela conversa e faz o que? ele glorifica Deus e ele volta para os trezentos e ele vai falar que olha o inimigo falou de um sonho até o inimigo estava sonhando sobre Gideão mas a ficha dele ainda não tinha caído quantas vezes irmãos a gente está nesse lugar quantas vezes irmão preste atenção eu não sou contra quem estuda entenda isso amém irmãos mas irmão tem hora que a gente sabe muito e faz pouco Gideão está debaixo de algo aqui olha não sei sobre muita coisa mas tem hora eu não estou acreditando então Gideão é esse homem que precisou de quantos e mais quantos olha eu preciso de uma confirmação eu preciso de uma confirmação e quantas vezes nós estamos assim irmãos do nível do homem descer ao arraial dos midianitas para fazer o que? para ouvir dois guardas conversando e naquele momento revela um sonho agora ele vai agir em cima daquele sonho e agindo em cima daquele sonho Deus vai dar uma vitória e tem a estratégia mas o que eu quero deixar sabe o que é irmãos? é que devido a gente muitas das vezes não entender o que Deus está fazendo a gente está batendo cabeça Deus está olhando para você e vendo em você um potencial tão lindo e maravilhoso mas você não deixa e você não quer ouvir o que Deus tem ao seu respeito porque talvez lá atrás você foi tratado como escravo talvez a sua alma foi pisoteada e até hoje você está nesse lugar é assim que Gideão sentia mas Deus foi trabalhando com Gideão vai nessa tua força irmão é uma opinião minha Deus também é motivador porque se ele pega um Gideão que chega debaixo dessa crise de identidade e Deus fala vai nessa tua força irmão como que Deus vai falar vai nessa tua força para um cara da vida aos céus porque Deus já estava mexendo no interior dele e hoje se tem uma coisa que nós precisamos é isso irmãos da gente olhar para dentro da gente da gente sair desse lugar irmão quantas vezes que a minha oração foi chegar em casa e falar assim Deus tanta gente boa naquela igreja o senhor pega logo um trapo igual eu aí eu falei assim Deus por que e Deus está assim você está duvidando eu falei assim não Deus aí até minha oração mudou o dia Ronaldo que você parar de entender que não é você sou eu vai dar tudo errado sabe essas caixas que a gente comprou que nós compramos não é pelo Ronaldo aqui tem dízimo seu aqui tem dízimo seu Ronaldo não está aqui dentro sozinho aqui tem um povo que acredita na vida da cidade de contagem aqui tem um povo que acredita que nesse lugar Deus está restaurando aqui tem um povo que acredita que Deus está transformando vidas esse é o lugar chamado recomeçar irmãos eu trabalho pra isso irmãos eu sei pra que que Deus me chamou mas muitas das vezes o diabo quer te levar pra alguns lugares ou até mesmo a sua mente te levar pra uns lugares pra que você viva assim mas logo eu porque eu é você e pronto e acabou agora o dia que você achar que é merecimento Deus fala eu coloco o outro não é merecimento é graça 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 pastor mas então quer dizer que eu não tenho que estudar não irmão não me interprete mal em nome de Jesus o que eu quero te mostrar nessa noite irmãos, é que você precisa olhar para dentro de você e ver meu irmão, que tem um leão aí dentro irmãos que está doidinho para gritar para rugir porque tem hora que nem você está conseguindo verdadeiramente enxergar quem você é e quando você não consegue enxergar verdadeiramente quem você é meu irmão, nisso Deus vai levantando pessoas que acreditam aí vai levantando pessoas assim cara, eu estou disponível talvez eu não sou o melhor, mas eu estou disponível Senhor, usa-me, eis-me aqui Senhor na tua presença ou será que a gente vai precisar ficar descendo no arraial dos midianitas para a gente ficar vendo o que vai passar por lá, será que somente o que Deus já falou, meu irmão não está bom para você não? você sabe onde eu fui pego irmão? eu fui pego um dia aonde passou um tanto de crente na rua de casa e eu não gostava de crente aí eu peguei um tanto de tijolo os crente iam passando eu fiz um altar nem eu sabia o que que era eu coloquei um tijolo fiquei em pé e falei assim traga o seu dinheiro traga o seu dinheiro aí irmão, teve um outro dia que passou um tanto de crente irmão, nós pegamos um cachorro e saímos correndo atrás dos irmãos meu Deus aí Deus falou assim eu vou te pegar e pegou e pegou e hoje eu estou tão interessado em saber o que que Jesus está fazendo nesses dias quando nós começarmos a olhar para dentro da gente e ver o potencial que nós temos para mudar a vida de uma cidade aí talvez você fale assim pastor Ronaldo mas talvez lá na minha casa ainda não mudei irmão, tu está no processo você vai conseguir o problema é que tem pessoas dentro da igreja que tem hora de dar água para o capeta é, mas está vendo aquele irmão lá ainda nem a vida está assim desse jeito ele está querendo trabalhar para Jesus trabalha irmão no meio do caminho Deus vai fazendo porque tem gente que quer falar de tanta perfeição que talvez o dia que você estiver tão perfeito tão perfeito Deus fala lixo, passou a sua vez eu chamo outro é assim que funciona irmão tu está disponível começa a olhar para dentro de você coloque na torre de vigília e começa a entender o que Deus está fazendo foi isso que Abacuque fez a Bíblia fala no capítulo de número 2 que Abacuque ele colocou na torre de vigília e começou a observar o que Deus estava fazendo está fazendo? agora eu vou me movimentar às vezes você está achando irmão que Jesus esqueceu de você e não esqueceu ele só está querendo que hoje você se posicione ele está te chamando nessa noite para você olhar para dentro de você e falar assim cara eu não estou largado ainda não Deus me escolheu agora eu preciso cumprir aquilo no qual Deus me chamou para fazer no culto como esse aqui irmãos tem pessoas aqui talvez pensando em desistir da vida talvez olhando para dentro de si falando assim olha daqui não tem como sair alguma coisa que a sua alma foi tão machucada tão machucada tão machucada que até hoje você vive assim ó vida ó céu ó azar e Deus só está assim para você ó levanta põe de pé porque eu quero falar contigo ou se não Deus está assim Juninho vai na tua força mas Deus que força vai na tua força porque eu cheguei agora e é para isso que Deus está nos chamando para esses dias um camarada virou para mim esses dias e falou assim passou Ronaldo o que vocês estão fazendo na igreja na recomeçar que está do jeito que está todo mundo falando da igreja e falou assim cara nós estamos tentando falar de Jesus todos os dias e estamos pelo menos tentando viver o que Ele nos ensina mas estratégia foi assim há muitas tipo de pregação foi assim ah cara tem dia que eu subo não sei o que eu vou falar você tem que se movimentar assim não mas foi algo que Deus me deu ah irmão deixa eu colocar de novo eu preciso de aprender a andar nessa nova visão nessa nova medida volta a falar vamos pegar um gancho queremos viver medidas velhas medida velha para os dias de hoje fica embaçado mas assim eu consigo enxergar quem está lá atrás Deus está te dando uma ótica nova receba sai do velho viva o novo sai desse lugar meu irmão sai desse lugar de ataque tem pessoas que é notório você vai conversar com ela ela não consegue dar um passinho atrás ela já antecipa para atacar para que você não pegue ela de tão ferida que ela está observa a pessoa ferida ela sempre quer andar num lugar de ataque olha uma pessoa curada ela sempre para depois ela se colocar Juscelio conversou isso com a gente eu achei fantástico irmão hoje é noite de santa ceia eu não estou preocupado se você vai sair daqui falando demais de uma pregação eu estou preocupado aqui meu irmão se você vai sair daqui nessa noite falando cara Jesus me pegou de jeito eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo o que o céu está fazendo nessa noite a movimentação que Deus está fazendo para esses dias tem pessoas que chegam no ambiente porque a gente veio aqui porque a minha visão é privilegiada quando eu olho aqui de cima eu vejo pessoas que chegam num ambiente como esse não eu não culpo amém mas às vezes as pessoas ficam conversando talvez elas ainda não entenderam mas um dia vai entender que num momento como esse a nossa vida pode mudar por completo sabe por que que muitas das vezes irmãos na nossa vida não está mudando nada porque as nossas atitudes são debaixo de emoções e não de decisões quer ver uma coisa fácil eu já tentei emagrecer um tanto de vezes na emoção porque se não fosse na emoção irmão eu estava bonito tinha emagrecido por que? confessar um pecado para vocês amém eu gosto de confessar pecado aqui em cima eu te falo por que porque aí lá na rua alguém fala eu falei foi no púlpito aí não tem fofoca entende? é melhor assim irmão esses dias para trás eu tinha acabado de comer uma carne mas eu estava passando em frente o Itaú o McDonald's piscou para mim eu falei Senhor tem misericórdia irmão eu dei seta entrei aí eu falei vou pegar só um sorvetinho né mas eu vi um tal de meu Deus eu vi um sanduíche lá eu esqueci o nome dele aquele barbecue lá não sei das quantas só sei que eu vi a foto dele gostei aí eu passei assim na no caixa lá e peguei magno né é um drive-to lá aí irmão peguei a coquinha dentro do carro e fui mastigando irmão eu cheguei no sinal eu falei assim meu Deus eu sou fraco demais não vocês estão rindo que nem vocês talvez irmão se fosse um tempo atrás um pastor falar aí você estava roubado não está eu comei não devo nada para ninguém graças Jesus não fala o que eu quero aí irmão eu parei e falei assim cara eu comi precisava de eu ter comido aí aqui para nós se eu não consigo dominar a comida que eu estou comendo eu estou precisando de rever algumas coisas que eu estou fazendo e Jesus está assim comigo vai na tua força agora pelo amor de Jesus não vem no final do culto que querer dar lição de moral não amém em nome de Deus já estou falando aqui para vocês porque senão começa um tal de é pastor é isso agora é aquilo parará Jesus está falando isso eu sei que Deus está falando irmão eu só estou falando de lugares que é onde Deus está me chamando para andar que irmão eu estou revendo muita coisa da minha vida eu estou revendo eu estou revendo eu preciso ter força de vontade aí eu te pergunto é fácil? agora falar dos outros é fácil agora vai viver você o que você tem que viver só porque aí tá Deus a gente anda talvez cheio de feridas e a gente quer transferir a nossa a nossa culpa talvez para a vida das pessoas a pessoa machucada ela sempre quer fulano que é culpado beltano que é culpado nunca que é ela ela não consegue chegar eis aqui ó sou eu sou eu que estou errando mudança aqui chega diante do Senhor hoje hoje é dia de Santa Ceia vamos rever? vamos chegar diante do Senhor e falar assim Deus eu preciso desse conserto eu preciso disso aqui na minha vida gasta muito mais do que ganha muito mais aí chega e fala assim pastor o capeta tá assim nervoso tá furioso comigo irmão não é o capeta é porque talvez a gente tá precisando dar uma melhoradinha meu irmão nas finanças mas no sentido de administração você viu como é que começou a apertar Deus vai te dar vitória aí é o que a gente quer agora quando é pra colocar a casa em ordem até o glória a Deus fica difícil até meu irmão a gente começa a ficar desenquieto na cadeira aí começa a olhar pra um lado começa porque a gente precisa de mudança a gente precisa de olhar pra dentro da gente e ver como Jesus tá enxergando a gente às vezes pra você é o fundo do poço e Jesus tá assim filho eu já te arranquei de lá muito tempo só que agora você tem que sair do fundo do poço e é aqui dentro tem pessoas que Deus já tirou da dívida há muito tempo do físico agora ela tem que sair aqui tem áreas da tua vida que Jesus já tirou muito tempo mas você ainda não se posicionou quantos entenderam? quantos entendem também que Jesus tá olhando pra você e vendo o seu potencial irmão Jesus Deus olhou pra Moisés Deus olhou pra Gideão Deus olhou pra Paulo irmão Deus tá olhando pra você quem disse que você é ruim quem disse que você é o pior quem disse que você não vai conseguir quem disse se posiciona hoje se posiciona hoje se posiciona hoje e fala Deus olha foi o Senhor que me chamou esse dia pra trás irmãos eu falei com a minha mãe começa um mês eu falo Senhor da Glória até o dia 20 nós temos que pagar em torno de 88 mil reais você não faz uma campanha você já começa o mês eu nunca fui acima esses dias irmão o diabo começou a querer me levar pra esse lugar de tanta preocupação aí eu começo em Senhor tem misericórdia a minha oração esses dias foi 20 minutos Senhor em nome do Senhor Jesus levanta pessoas Senhor em nome de Jesus coloca os homens lá na igreja que tá quebrado que o Senhor vai levantar esse pra papai e comecei a falar aí Deus falou assim eu pago a conta eu falei mas eu tenho que te ajudar Jesus eu falei eu não tô te pedindo só se lança em mim aí irmãos eu aí passa tá faltando alguma coisa nada então quer dizer que a preocupação que eu tive porquê faltou mais dependência dele porque Jesus tá assim que olha a estação mudou lá embaixo 30 milzinhos dava né filho ah dava meu irmão agora quando você fala de um valor desse você fala Senhor então eu vou olhar pro dinheiro não aí por isso que eu coloquei a minha vida no prumo e falei assim Senhor ali dentro tem vida sendo transformada aqui dentro teve pessoas que nós corremos e fomos orar por ela ela já estava com a corda no pescoço nós chegamos na casa e começamos em oração a pessoa não queria suicidar mas algo pegou ela e levou ela amarrou numa árvore em cima de um banco ele só ia sair fora do banco o banco sai puff aí eu comecei a falar assim Deus esse lugar aqui não é pra levantar alguém pra ficar famoso mas Deus esse lugar aqui é um lugar que eu acredito pra restauração de vidas eu creio que este lugar e Deus já falou comigo compra mais mil cadeiras você já viu como é que está irmão olha lá pra você ver já tem poucas poucas ficando vazia e lindonou e o senhor está assim comigo ali já uma semana compra mais mil compra mais mil eu fiz tem dinheiro não mas vou comprar mil Deus proverá mas meu irmão eu amo cadeira porque ela vazia sabe o que vai acontecer vai ter que encher aí irmão Zé vai ter que vir um tanto de pecador sentando igual eu aí tem pastores que já vieram e falam assim é mas cuidado dentro da igreja daqui a tamanho quantos estão salvos eu falo assim tudo irmão deixa eu te falar um negócio é proporção deixa eu te falar um negócio se você está andando no estilo de vida que não agrada a Deus irmão eu continuo orando pela sua vida eu não te amo meu irmão devido a sua conduta em si eu te amo porque eu te amo meu irmão deixa eu te falar um negócio o pai está esperando o filho pródigo filho pródigo estava em pecado ou não o pai deixou de esperar ele na porta o Jusceli falou isso com a gente eu achei fantástico porque que o pai ficou a porta porque o filho estava em pecado mas se o pai desse uma bobeira o irmão que ia receber o outro irmão na porta o que que ia acontecer o irmão ia matar o outro irmão mas como não foi irmão foi o pai o pai anda num lugar chamado misericórdia e é nesse lugar que eu quero andar aí tem gente vai falar você é relaxado mas não é não cara eu quero continuar amando as pessoas que um dia acreditaram e acreditam em mim até hoje que eu sei que pode mudar por isso que Jesus vai falar estão chamando ele de bom ele está assim não bom é meu pai mas Jesus não é bom aí Jesus vai ensinar não olha aqui enquanto eu não cumprir tudo eu não sou bom então até que tudo meu irmão debaixo dessa terra não se acabe eu acredito que pode se tornar bom mas enquanto não acaba meu irmão é a nossa luta bom bom se torna depois de um dever cumprido é isso que Jesus está nos ensinando então num ambiente como esse eu continuo acreditando que Jesus restaura que Jesus está olhando para dentro de você apontando o dedo e falando assim eu coloquei algo dentro de você que você precisa se despertar tá irmão é assim que eu acredito tem dia que eu estou dentro do meu carro chorando meio que eu ouço uma voz falando ao meu respeito irmão aquilo me dá uma força Josué é ser forte e corajoso ser forte e corajoso tenha de bom ânimo 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 ser forte e corajoso Deus olhando para Josué eu encerro aqui irmãos imagina Deus agora olhando para você pastor mas eu preciso mudar muita coisa quem é que não precisa? todos nós precisamos o problema Tadeu que a gente não consegue mais celebrar aquilo que Deus está querendo fazer ao nosso respeito Rodrigo ele está olhando para a gente vendo um potencial tão grande que tem hora nem a gente enxerga não é que eu sou convencido não irmão mas a Sam sabe o que eu vou falar irmão tem dia que eu olho assim lá para dentro de mim é tipo a Agatha a Agatha irmãos ela olha e ela já está quatro aninhos já está se resolvendo com muita coisa a Laís é com sete eu já falei isso aqui a Laís ainda meio assustada ontem a gente estava numa festa aí uma uma pessoa lá eu nem sei quem que ela é direito mas virou e foi chegou a falar da Agatha aquela gordinha lá é sua filha se ela estivesse lá perto de você amor mas deixa eu te falar um negócio para a Agatha ela está tão resolvida ah mas ela tem só quatro anos mas vou te falar um negócio o que eu posso fazer para a vida da Laís e da Agatha você está linda você é bonita o meu papel eu vou fazer como pai mas eu sei que muitas pessoas aqui não tiveram isso e isso está te amarrando um tanto que você não tem noção porque alguém falou coisas mentirosas ao seu respeito e você acreditou a pior coisa que existe é quando fala ao seu respeito uma coisa que você não é e aquilo se torna verdade dentro de você porque você aceita sai desse lugar hoje em nome de Jesus sai desse lugar hoje em nome de Jesus Alex você é uma bênção primo Deus te chamou irmão Deus te chamou eu tenho que falar direto com Sâmia eu consigo enxergar coisas na vida da Sâmia que talvez nem ela consiga enxergar ah porque eu estou querendo dominá-la não porque eu sei daquilo que Deus está colocando dentro da vida dela eu só quero contribuir para ajudar para que ela possa entender aquilo que Deus está fazendo esse é o meu desafio para esses dias Deus te chamou 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 primeira coisa que nós vamos quebrar aqui agora deixa eu te dar um conselho eu sofro com isso todos os dias mas eu posso tentar te ensinar algo quem é que tem pressão na vida das pessoas dão glória a Deus vocês acham que eu tenho um pouquinho de pressão aqui dentro aí deixa eu só te dar uma ideia a maior pressão que eu sofro aqui dentro amém irmãos é que eu estou andando num tempo numa estação e tem coisa que eu sei que vai acontecer daqui dois anos mas tem pessoas que querem me levar já adiantar o processo e não vão conseguir aquilo vai ser bênção para aquela estação só que aí se você não vai para Jesus você vai embora para sua casa e você fica desesperado aí chega o pastor Paulo e fala pastor agora é tempo disso no esporte aí vem o pastor olha e fala agora é tempo disso aí vem um outro fala é tempo disso aí você fala daqui uns dias eu estou aí o que eu decidi fazer irmão não fazer o que Moisés fez nem fazer o que Saúl fez eu prefiro fazer como Abacu que fez olha o que que diz sobre a minha guarda e sarei sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for erguido então o Senhor me respondeu e disse escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler o que passa correndo porque a visão é ainda para o tempo determinado irmão olha aqui que tremendo isso Julinho olha que tremendo cara olha o versículo de novo sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo primeiro Abacu que está interessado peraí olha que interessante Samuel o que Deus está falando comigo primeira preocupação segundo então o Senhor me respondeu e disse escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler o que passa correndo porque a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá se tardar esperam porque certamente virá não tardará olha aqui irmão anda na sua medida sai desse lugar chamado ansiedade essa igreja é resultado sabe de quanto tempo 13 anos atrás só que tem coisas que estão acontecendo hoje que foi no quarto ano da recomeçar que foi profetizado mas está acontecendo hoje irmão olha aqui não deixe que as pessoas te oprimem querendo que você dê resultado calma está acontecendo pastor agora estuda o bíblico aqui deu certo dia de quarta-feira com o pastor Wellington e a equipe